Fala pessoal, beleza? Nesse vídeo aqui a gente vai iniciar uma nova campanha no Geopolítico Simulator 2019 A gente vai tentar fazer uma restauração do Império Otomano Bom, vamos lá, para tentar restaurar o Império Otomano a gente precisa jogar com a Turquia, obviamente Então vamos lá, Turquia aqui, ela é uma república, parlamentarista, de direita conservadora Ela tem um PIB de PIB per capita de 8.529 dólares, endividamento de 32% do seu PIB Eleições em 1.272 dias, economia 713 bi, menor que do Brasil, o PIB Tá, então vamos então Pode ser esse cara mesmo, não tem problema Ten... Eu passo o pé aqui... Só aguardando aqui o load, que é um pouquinho demorado Beleza, estamos aqui então com a Turquia Se a gente quiser fazer aqui uma possível restauração do Império Otomano Os primeiros países que a gente tem que focar é Síria Porém, a Síria tem uma aliança com a Rússia E as forças opositoras aqui da Síria tem uma aliança com os Estados Unidos Para poder fazer o possível Império Otomano vai ter que passar pela Síria A gente vai ter que pegar aqui depois a Jordânia A Palestina e Israel também vai ter que ser capturado Assim, o Império Otomano não abrangia a Arábia Saudita inteira Era só uma parte aqui Mas depois a gente pensa na Arábia Saudita Porque a Arábia Saudita, se não me engano, são bem poderosos militarmente Vamos ver É, é bem... Eles são bem fortes, né? Bom, a Síria já está numa treta lascada A gente pode vir já e mandar comandos lá para Damasco Vamos acabar com essa guerra da Síria Vamos lá, se a gente vir aqui a Forças Armadas A gente tem comandos Temos 400 comandos A gente já vai começar gastando um pouquinho de... Meu Deus Não, 7 milhões É isso mesmo, né? É, tá certo, 7 milhões A gente vai comprar um pouquinho aqui de comandos A gente tem um déficit primeiro Vamos, vamos resolver a questão do déficit, né? A gente tem um déficit de quase 24, né? Pi A gente gasta muito com a segurança, a saúde, né? Previdência Vamos ver aqui a questão da saúde Tá? Vamos ver se eles têm... Eles não têm aposentadoria? Nossa, eles não têm Tá? Então vamos fazer o seguinte A gente vai tirar um pouquinho disso E a gente vai aumentar aqui As outras áreas Ok, a gente pode até Contratar aqui mais 103 mil Vamos deixar com 110 mil médicos Pronto Vamos ver aqui como é que vai ficar A questão da popularidade O que os portugueses estão falando aqui Ah, climático, tá? Aquelas histórias de começo De De jogo, né? Ó, te perder um pouquinho aqui Vamos fazer algumas coisas Nosso Irã pedindo reunião Diferente da série do Brasil Que eu tô focando bem mais na economia Aqui vai ser mesmo na Parte de tentar Fazer um Império Otomano, tá? Eu Eu não tô muito, assim, com Com a ideia de Fazer uma política liberal Ou Ou mais Interventionista Aqui é controlar As finanças Pra poder Partir pra treta com a galera Nosso imposto de consumo aqui Bem alto, hein? Bem alto O comportamento aqui tem poder, né? Tem, eles têm censura Bom, só de censura É Nossa, que é feio, véi Vai ser difícil Vamos fazer o seguinte, então Vamos ganhar um pouquinho de popularidade A gente vai vir aqui, ó A sede A gente vai criminalizar Legal e regulamentado Caralho, velho É Algumas coisas aí são bem Bem Liberais E por as outras Bem Mais ou menos Bom, vamos lá então Pode tomar o chipre também, né? Tá aqui sem fazer nada Eu tô pensando Em Bom Vamos tentar Partir pro palcacia Se der Chabou A gente reinicia Não tem problema Vamos testar Só como que é a questão Da Como que a população Enxerga a guerra, né? Tá Vamos lá então Vamos pegar aqui Os nossos Comandos Tem quatro comandos aqui E Eu vou É Centralizar os comandos Uma 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 Base aqui Mais perto Tem um campo de refugiado Aqui É da Síria E Com outros Caças Não Comandos A gente tem mais três comandos Tá Cadê mais base Ah, ele não tem mais Não tem Mais quatro comandos Aqui A base aqui Mais quatro comandos Aqui Ó, tão vindo Tem um campo de refugiado Um campo de refugiado Também a gente pode Fazer umas Aqui, ó Balança negativa 100 milhões de lucro Aí, ó Pronto Pra que Transporte ferroviário Positivo Mas também não dá muito lucro Também, não Aí Vem Desse negócio A Rússia Tá Tá A gente tá com 17 comandos Aqui Eu queria um pouquinho mais Eu tenho um comando Aqui Que tem base Tem Cinco comandos Aqui Ó, tem umas bases Aqui também Seis comandos Ó Mais cinco É porque eu tenho Quatrocentos e pouco, né Tá tudo espalhado Por aí Quase dos Estados Unidos Eu tenho alguma coisa Não Tá O que que o Irã quer Comprar arroz Ó Tá Uma treta aqui, velho Na minha Beirada Na minha Fronteira Quando estão chegando Trinta e três Só vai chegar Mais um Bocado Porque eu não acredito Que Damasco Deve estar É Com as defesas Muito forte Por conta da guerra, né Ó Às vezes não tem nada De Mano Eles têm Força armada 140 mil Só que a treta Aqui É É Devolve Três Três grupos Né A Síria Tá Esses caras Aqui que são O pessoal Que é a democracia Né Na Síria Os curdos Na verdade Tem os curdos Aí tem a frente democrática Da Síria Que tá aqui Em algum lugar São os curdos Eu sei que tem A frente democrática Da Síria Aqui que são Aliados dos Estados Unidos E o Estado Islâmico Né Estão aqui Ó Tá vendo Aí tá tendo treta Aqui ó Estado Islâmico O Galifado de Rá Tá Tá invadindo Bom Vamos lá Então Vamos Vamos ver O que vai acontecer Aqui A gente vai pegar Nossos comandos Aqui E a gente vai Direto Para Damasco Aqui A gente pode Pedir Para eles Entrar Direto Né Na resistência Vamos Mas vai Olha lá Que pau que eles mandam Ultimato Para a gente tirar As tropas Da área deles Irmão Tá parado Aqui por quê Olha lá Cara por que caiu Minha popularidade Setor público Indignação 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 É um caos Que tá no seu país A gente vai vir aqui Eu sei que tem um jeito De construir Campo de refugiado Será que é na imigração? Não Tá Vamos lá Vamos lá Então Vamos para a bagunça Não tem ninguém Saca Os comandos vão vindo Olha lá Olha lá Eita porra Tem gente sim Ué Nossa mãe Tem uma galerinha Aqui Ué Eles tão protegendo O que vai dar ultimato? Espera chegar Olha lá Olha como eles Será que tem muito soldado Aqui? Nossa Tem muito soldado Aqui Uns F Né Não Sai F Tá 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 Mas que é capital É Tem 17 Soldado Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Mano, olha a dívida desses caras Tá, então vamos A gente vai focar então, já que não deu certo A gente vai focar então Em melhorar nosso exército A gente tem 81 mil exércitos profissionais Vou aumentar para 85 mil A gente não entrou em guerra com a Síria Por enquanto Vamos fazer um sagrado aqui Para aumentar A nossa popularidade Caralho, é caro isso daqui, né? Caralho 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 Que isso, velho Ah, esses caras dos pacifistas são muito chato E aí Ué? Eu sou alguma coisa da ONU? Tem pra baixo, né? Caralho, não chega! Turquia, membro! Ah, aqui que fiquei um pouco de empréstimo, eu tava procurando... Ah, então vamos lá, então. É, denunciar de uma penhaça à paz mundial. Síria, né? Nossa, não tem nem como. Os caras já tá tudo fundido que nem tem como. Já que então é assim... Tchau. 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 para tratar os professores aí, para dar aquela upada né Estão tirando, toma então, toma Ah tá, não, não vai ter não A gente vai entrar aqui e ali porra Está aqui para o apartamento, olha os tanques como vem Olha lá, olha O tanque vai fazer a ronda aqui do tempo O apartamento é nosso Custo da guerra R$10.000.000 Ué, aqui não tinha o Ah não, esses caras aqui Já era da acidente, nossa Tá, calma Quem são? Turquia Mandado para uma intervenção militar O problema é que eu não sei quem são os Ah, aqui o temporário, esses caras Já vem com os Estados Unidos Cadê? Vem aqui meu querido Ué Tchau 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 Onde é isso aí? Eu não sei onde que constrói O campo de refugiado Na verdade eu não lembro, eu sei que tem Como eu não sei quem tem A população não, não é? Família? Tchau Não é? Habitação eu já vi Não é? Operações Militares Não Migração Caramba, eu não sei onde constrói Tá, depois eu vejo O cara tá falando de 2 mil tanques Pronto Cara, nossa popularidade A gente precisa melhorar a popularidade A gente precisa melhorar a popularidade Nossa Só Estados Unidos, Polônia e Bélgica Volto a favor O que tá acontecendo aqui? O que tá acontecendo aqui? Cara, eles tão... Vindo com tudo, né? Mas eu vou entender Você é lipo Ué Bom pessoal, já tá dando 33 minutos de vídeo aqui A gente vai tentar continuar daqui no próximo episódio Eu acho que não comecei bem Mas vamos continuar Se der ruim, a gente reinicia Beleza então É isso aí Valeu Falou E aí E aí